Não perca esta oportunidade, aprenda a texturizar este incrível revolver no Substance Painter com 3 skins realistas como exercício e como bônus você ganha de graça o curso de modelagem da arma. Use o meu link na descrição para ter um super desconto. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo informativo sobre o mundo 2D e 3D. No vídeo de hoje vamos falar sobre um software tão pedido aqui no canal. É normal, inclusive, termos um ou dois softwares de qualidade que nunca apresentamos aqui, ou geralmente ele vem em um bolo com vários programas, e o LMMS é um deles. Se você já conhece o software, apenas deixa aí o seu gostei para estar ajudando o canal e compartilha para que outros possam conhecer, beleza? Para quem não conhece, o LMMS é um software de criação de músicas e efeitos sonoros, do qual você pode usar instrumentos virtuais, você também pode compor, criar suas batidas, sons, mixagens, tudo de uma maneira mais simples e eficaz. Este software conta com uma grande quantidade de plugins. Sim, é gratuito, você pode baixar e usar aí de boas. Ele é compatível com Windows, Linux e Mac. Muitos desenvolvedores indies têm usado este software como padrão. Eu acredito que tenha tutoriais dele no YouTube, porém na Udemy existe um curso só que é em inglês. Mesmo assim eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ver, entendeu? Porque tem legendas na Udemy em português. Espero que tenha gostado desta dica rápida, que Deus abençoe você e sua família. Te vejo no próximo vídeo, se assim ele permitir. Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade e diga não às drogas.